Oi, hoje eu estou fazendo esse vídeo para te perguntar, você é grato por tudo que você tem? Suas conquistas, enfim. Eu só queria fazer essa pergunta e quero que você me responda. Você é grato? Pelo celular, por tudo que você já conquistou, você é grato? Eu estava aqui me questionando e tudo mais e, sei lá, às vezes eu gosto de ficar refletindo sobre tudo. E, gente, hoje eu moro aqui nessa casa, eu não me canso de falar, que é um dos lugares que eu mais me... é o lugar que eu mais me reencontrei e consegui me conectar comigo mesma. É onde eu me descobri, é onde eu chorei, é onde, sabe, é onde, na verdade, eu choro na minha casa. É onde eu recebo pessoas que eu amo, é onde eu me escondo, é onde eu, sabe, fico feliz, é onde eu rezo, é onde eu agradeço. Ai, sabe, é... é o meu lar, meu porto seguro, minha... meu tudo, é aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a gente passa por tanta coisa na nossa vida que a gente acha que não é capaz, ou que a gente acha que, sei lá, nunca... nunca vai acontecer. Enfim, pra quem não sabe, eu já fui casada duas vezes, não é verdade? Eu contei aqui no meu 50 fatos sobre mim. E... Da última vez que eu me separei, eu saí sem nada, a não ser roupa, minhas roupas, o meu som, o computador, o meu notebook, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu queria ter trazido mais coisas? Não, não é isso, a questão não é o material. Mas... É estranho, assim, tipo, você não ter nada e... depois você sentir que mesmo sem nada, você tem tudo. Que tudo era pra ser como foi e... tudo foi um aprendizado e tudo devia ser como foi porque senão não seria a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu sou tão feliz, tão grata, tão... em paz comigo mesmo. Por isso que eu amo gravar essas coisas, assim, pra vocês de reflexão, sabe? Porque eu gosto de pensar a vida que eu vivo, a vida que eu quero pra mim. E hoje, sim, eu sou feliz. e... hoje eu conquistei tudo de novo. É... Depois que eu vim morar sozinha, eu consegui emprego, consegui comprar minhas coisas. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Eu não tinha nada, eu não tinha... Quando eu vim pra essa casa aqui, eu não tinha nada. Eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha cômoda, minhas roupas ficavam num... num... lugarzinho que era tipo uma sapateira, sabe, assim. E, sei lá... Eu amo tudo, sabe? Eu... Tudo tem a minha carinha. Eu nunca vou deixar de ser grata, sabe? E se um dia eu me mudar daqui, eu vou... olhar esses vídeos que eu gravei, vou ser profundamente grata, assim, pro resto da minha vida, a essa casa. Porque eu sou muito, muito, muito feliz aqui. E eu fui muito, muito, muito feliz aqui. Foi onde eu realmente me descobri. E... Nossa, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem se vocês vão... Se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, mas... É tão bom se sentir... em paz, em um lugar, sabe? Se sentir vivo em um lugar. Às vezes você... tem tudo e não é feliz. Às vezes você tem... várias pessoas às suas voltas. Às vezes você se sente sozinha. E... Cara, eu moro sozinha e eu me sinto tão completa. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Porque eu morria de medo de ficar sozinha. Eu morria de medo de morar sozinha de novo. De ser sozinha de novo. De... Sabe? Ter que enfrentar tudo sozinha de novo. E... Meu... É tudo tão maravilhoso. Foi como se eu realmente precisasse viver isso de novo. Pra... Me viver de uma forma diferente. Porque eu já tinha morado um ano. Sozinha. Aí eu me casei. Mas eu não aproveitei aquele... Aquele um ano que eu morei sozinha. E hoje em dia eu aproveito. E não é aproveitar de farrear. Enfim, não. É de me conhecer. De estar comigo. De ser feliz comigo. De fazer coisas que eu gosto. De curtir minha casa. De fazer tudo, sabe? Fazer minhas coisas. Aprender coisas novas. Dedicar meu tempo a mim. E dedicar meu tempo a minha família. Pessoas que eu amo. Encontrei uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que eu realmente amo. E que eu... Sabe? É recíproco. Que ela me ama. Ele me ama, na verdade. Faz tudo por mim. E tem uma troca muito, 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 muito grande. Sabe? Assim. E... É sério. Então, o que eu quero dizer, assim, com esse vídeo? Que não desista dos seus sonhos. Não aceite menos do que você merece. É... E o segredo é começar. Comece. Se você não é feliz, procure a sua felicidade. Uma hora você vai encontrar. Você vai passar por muita dificuldade. Que nem eu passei. Eu sofri. É... A primeira casa que eu fui. Depois que eu me separei. Eu fiquei mais de um mês sem chuveiro. Eu tomava banho de canequinho. E não, gente. Eu não tô me queixando. Nem... Nem me fazendo de vítima. Eu tô falando coisas que me fizeram aprender. A dar valor às coisas. Sabe? Porque a gente não dá valor. Tipo... Hoje eu tenho um chuveiro quentinho, quentinho. Ali. Chuveiro quentinho, quentinho. Quando eu tomo banho, eu lembro. Eu falo... Nossa. A gente não dá valor. Tudo que a gente tem. Sabe? Assim. Um banho quente que a gente tem. Um café quentinho que a gente... Que Deus proporciona e que a gente tem em casa. Um alimento. Sabe? Assim. Uma cama gostosa, acolchoada pra deitar. Uma televisão pra assistir as notícias. Um ventilador em tempo de calor. Sabe? Um teto. Pra que não chove na nossa cabeça. Pra que a gente não passe frio. Quantas pessoas... É o sonho de muitas pessoas ter a vida da gente. E a gente que tem essa vida não dá valor. A cada coisinha, sabe? A cada detalhe. E eu sou grata, como eu falei, a tudo. Tudo que me aconteceu. Coisas boas e coisas ruins. Porque é igual eu falei. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu amo a pessoa que eu sou. Sabe? Assim. Amo de coração. Então é isso. Então não tenha medo. De correr atrás dos seus sonhos. Da sua felicidade. Se você tá numa situação que você é infeliz. Que você acha que você não vai conseguir. Que você tem que enfrentar coisas novas. E a vida é feita de escolhas, na verdade, né? E... As escolhas mais difíceis são as escolhas que mais moldam a gente pra vida. E sem essa mudança. Sem esse sofrimento. A gente não consegue chegar no objetivo, entendeu? E... Vá em frente. Vá em frente. Não tenha medo. Coloque suas mãos em Deus. Entregue a sua vida a Deus. Tenha muita fé. Corra atrás do certo sempre. Sabe? E que sim. Mesmo correndo atrás do certo. Mesmo tendo muita fé. Você ainda vai passar sim. Por muitas provações. Igual Jesus. Quando veio à terra. Era filho de Deus. Era perfeito. Entre os... Entre os seres humanos. E mesmo assim não deixou de sofrer. Então... Quem... É... Nós na fila do pão, né? Pra não sofrer também. Então sim. A gente vai sofrer sim. Vai quebrar a cara sim. É... Vai passar por humilhações sim. Vai ser pisado sim. Vai passar por tudo. Mas uma hora vai dar certo. Então não desista. Vá em frente. Erga a cabeça. Chore. Quantas vezes precisa chorar. Porque uma hora Deus vai... Te abraçar. Assim como eu me sinto abraçada hoje. Tá bom? E me sentir abraçada todas as vezes que... Eu achei que eu não ia conseguir. Que eu achei que eu não era capaz. Que eu achei que eu não ia aguentar. Sabe assim? E hoje eu... Eu olho e falo. Nossa, como Deus é perfeito. Como o tempo de Deus é perfeito. E... Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Seja... Algo bom ou ruim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu... Quero... Passar pra vocês com isso... Com esse vídeo. Eu falo demais. Enfim. Eu amo muito, muito vocês. Tenham um ótimo dia. Ou uma ótima noite. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.